Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no terceiro torneio de tênis Lebesportes e eu vou conversar aqui com o semifinalista Bruno, o que ele achou da quadra e do local. E aí Bruno, o que você achou? Tudo show de bola, está de parabéns, a quadra é excelente, uma ótima experiência nova, é coisa nova para mim, nunca tinha jogado em grama, tudo aquilo que falam realmente é verdade, o kick da bola, o tempo, é tudo diferente, mas valeu a brincadeira, foi ótimo, obrigado Luiz, está de parabéns pela organização, apesar de ter perdido, o campeonato foi muito, muito bom. Tá bom, muito obrigado Bruno, até o próximo evento aí. Com certeza. Abraço pessoal e até o próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Obrigado.